Música Olá, bom dia. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. O governador José Mello decretou estado de emergência no sistema estadual de saúde. Agora o Amazonas passa a dispor de recursos extras que serão disponibilizados pelo Ministério da Saúde. A decisão foi tomada com o apoio do presidente da República, Michel Temer. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira e também cria um gabinete de crise para o setor. Segundo o decreto, o Amazonas estaria sem condições para honrar a totalidade dos pagamentos de seus fornecedores e prestadores de serviço. A publicação menciona as tentativas fracassadas do Estado em diminuir gastos no setor da saúde, como o reordenamento das unidades, que tentou gerar uma economia de 500 milhões de reais. Por último, o decreto informou que o agravamento da crise nos últimos meses impõe medidas excepcionais no custeio, na gestão e nos procedimentos do setor de saúde, bem como novas formas de financiamento. Três acidentes envolvendo carretas foram registrados nesta quarta-feira. Em um deles, na BR-174, deixou uma pessoa morta e outra ferida. O acidente foi no quilômetro 7 da BR-174. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista desse Chevette tentou fazer uma ultrapassagem na contramão quando colidiu de frente com esta carreta que transportava pedras. O motorista do Chevette, identificado como José Francisco da Silva Lima, morreu na hora. E o motorista da carreta, Irineu Souza Mercedes, sofreu uma fratura no braço e foi levado ao hospital. A rodovia ficou interditada por cerca de duas horas. O acidente deve ser investigado pela Polícia Rodoviária Federal. E também durante a tarde de ontem, uma carreta tombou na Avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. O veículo estava no sentido bairro centro, quando o motorista passou por um buraco, perdeu o controle e tombou. A carreta transportava um contêiner e atingiu um poste. A via ficou interditada e prejudicou o trânsito em outras avenidas da capital. O motorista, identificado como Edivaldo Oliveira Melo, sofreu apenas escoriações e foi levado pelo SAMU a um dos prontos-socorros da cidade. E outra carreta que transportava madeira também tombou na noite desta quarta-feira, na rua Coronel Cirilo Neves, na entrada da ponte Rio Negro, na Compensa, zona oeste de Manaus. O motorista sofreu apenas escoriações e foi socorrido pelo SAMU. O processo administrativo que investiga a morte da onça Juma, que estava previsto para ser finalizado no dia 20 de julho, foi adiado pelo Comando Militar da Amazônia. O resultado deve ser repassado ao Ministério Público Federal e IPAAM, que acompanham o caso. Por determinação, o exército brasileiro não deve expor animais em desfiles militares. E na noite de ontem, cerca de 50 pessoas comemoraram o impedimento da presidente Dilma Rousseff em uma das avenidas mais movimentadas aqui da capital. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, com 61 votos, o impeachment de Dilma Rousseff. A ex-presidente foi condenada sob acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal no Plano Safra e os decretos que geraram gastos sem autorização do Congresso Nacional. Alguns movimentos políticos aqui de Manaus comemoraram. O Brasil dá início para um novo período, um período de transformação, de reestruturação política e econômica no nosso país. Então está satisfeito com o que aconteceu? Estou muito satisfeito. Eu espero que essa renovação se prolongue durante muitos e muitos anos. Eles passaram quatro anos reivindicando e protestando na cidade para que acontecesse o impeachment. E esperam melhorias para o Brasil com o atual presidente Michel Temer. Ele viu que o povo não se omitiu a colocar uma presidente fora do cargo que ela estava. Então a gente não vai nos calar, entendeu? Porque como nós estamos nas Olimpíadas, a gente ganhou milhares de medalhas de ouro hoje, tendo essa presidente afastada definitivamente. Dilma não foi punida com a inabilitação para funções públicas. Com isso, ela poderá se candidatar para cargos eletivos e também exercer outras funções na administração pública, o que preocupa o coordenador do movimento Papo de Direita. No geral, foi o que a gente esperava, o afastamento da presidente. A gente não está satisfeito com o rumo que deram a ela, no sentido de que deram privilégios políticos em termos de cargos públicos. Não foi o mesmo tratamento que o Fernando Collor recebeu no último impeachment. Mas com a mudança, a gente espera a volta do emprego, a volta da esperança, que as leis mudem, que a corrupção seja freada e que o país retorne ao progresso. E um grupo contrário ao impeachment de Dilma Rousseff também fez um protesto no complexo viário Gilberto Mestrinho, na Zona Leste. A pista foi pichada com dizeres de Fora Temer. Começou a funcionar hoje o terminal de ônibus na Cachoeirinha, na Zona Sul, só que agora ele vai funcionar apenas para integração. A nova estação de conexão possui 20 metros de extensão, amplas áreas de circulação, placas de sinalização, iluminação a LED e banheiros. Para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, cinco rampas de acesso devidamente sinalizadas foram distribuídas nas entradas da estação. Ele deixa de existir o terminal T2, que era um terminal fechado, as pessoas para entrar teriam que passar na catraca e pagar um bilhete. E agora não, o terminal aberto. E para o usuário ter direito à integração, ele precisa fazer isso de maneira eletrônica. Ou seja, ele precisa possuir o cartão Passa Fácil, seja ele Vale Transporte ou Passa Estudantil, e a partir daí ele tem direito a realizar a integração temporal no intervalo de 120 minutos. Este ambulante se preocupa com o prazo de devolução dos boxes, onde eles trabalhavam no antigo terminal. A prefeitura nos afirmou que após um prazo de 60 dias, todos os ambulantes, os 40 ambulantes, vão retornar para o terminal da Cachoeirinha. Estamos apenas esperando um documento expedido pelo Ministério Público, que vai ser entregue no dia 13 de setembro agora, para que nós garantimos o nosso retorno para o terminal. Teve gente que gostou da nova obra. O que constrange a população é a demora dos ônibus. A estrutura está bonita, né? Vamos ver se vai funcionar mesmo, vai melhorar mesmo. Beleza? Tem. O negócio é funcionar mesmo. Mas espero que tenha melhorias. Pela demora, espero que sim. Acho que vai melhorar, né? Vai melhorar, mas creio que agora vai estar 100%, né? Ficou bem melhor, mais espaçoso e mais organizado. Das 59 linhas que antes passavam pelo T2, 24 circularão por fora nos pontos de parada localizados nas avenidas Carvalho Leal e Itacoatiara. Crianças, pessoas com deficiência e idosos não precisam pagar nada para utilizar o transporte coletivo no C2. Agora a gente fala de futebol. O time feminino de Iranduba venceu São Raimundo de Roraima de goleada no jogo de volta pela primeira fase da Copa do Brasil. No jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil de futebol feminino, as meninas do Iranduba encararam as do São Raimundo de Roraima na colina. A torcida estava meio tímida no estádio. Um jogo que começou tranquilo, com as duas equipes se estudando. As meninas do Hulk partiam mais ao ataque. As do São Raimundo de Roraima trabalharam na defesa. No toque de bola, o Iranduba quase marca o primeiro gol, mas o vacilo não deixou. É, as meninas lá de Roraima não vieram para brincar e quase marcam o primeiro gol para o time, mas a goleira defendeu. Em uma cobrança de falta, Amar e Camisa 10 reage e mete a bola para dentro do gol. Primeiro tempo, Iranduba 1, São Raimundo de Roraima 0. O segundo tempo começou com a chance das meninas de Roraima empatar. Pela lateral, a Laura marca mais um gol para o Iranduba. Quem manda a goleira se atrapalhar? 2 a 0. E na cobrança do escanteio, a Karen ajeitou de cabeça. E mais uma vez, Amar e chega e marca mais um gol. A goleira do São Raimundo de Roraima teve muito trabalho. O time até que correu, mas não teve jeito. No contra-ataque fulminante do Iranduba, a Elisa deixou a Laura sozinha, que marcou mais um gol para o Iranduba. Em uma falta perigosa, Karen, sem perder tempo, põe a bola no gol. Fim do jogo, Iranduba 5, São Raimundo de Roraima 0. Foi muito bom, não foi tão pegado como o primeiro jogo. Não teve tanta pancadaria. A gente conseguiu botar a bola no chão e foi isso que a gente esperava. O time do Iranduba é uma equipe muito forte, cria muitas situações de gols. Agora a gente tem que trabalhar essa componente aí, né, um pouquinho mais para que as meninas tenham mais calma, tenham mais frieza na hora de finalizar. Você viu a quantidade de gols perdidos. E num jogo mais equilibrado, os gols perdidos fazem muita falta. Agora o Iranduba encara na próxima fase o vencedor do duelo entre Crespon do Distrito Federal ou Aliança de Goiás. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.